Oi e aí galera beleza aqui quer falar o Gadocho galera vamos para mais um vídeo aqui no canal dessa vez que eu vou trazer para vocês um vídeo não vai ser de GTA 5 online não vai ser gameplay galera vai ser um vídeo onde eu vou falar para vocês eu queria falar para vocês né o que eu não trouxe vídeo esses dias galera é por causa como ps4 deu defeito cara eu ligava ele eu apertar o botão ele ligava e na mesma hora de ligava ligava na mesma hora de ligava isso aconteceu eu acho que foi quinta-feira aí na sexta-feira não deu para mim arrumar era para ter arrumado né aí galera passei o final de semana sem jogar eu acho que eu tentei fazer uma live lá no canal mas era pelo pc tava travando muito não deu para fazer então esse vídeo que eu queria falar para vocês era que eu consegui arrumar o ps4 levei para o pessoal arrumar e queria agradecer a todos vocês galera pelo apoio que você tá dando no canal e era isso que eu queria falar para vocês a partir da de amanhã vou continuar trazendo de vídeo GTA trazer os vídeos de outras coisas também e espero que vocês gostem beleza e a fonte está aqui cara deixa eu ver se dá para você ver ó aqui a fonte queimada do ps4 para quem não cadê uma fonte do ps4 é essa aqui se você for comprar por aí galera em média você vai pagar 350 reais na fonte agora em média você vai pagar 350 reais na fonte dependendo do lugar você vai pagar até um pouco mais caro se você for comprar pelo Mercado Livre uma fonte você vai pagar em média de 300 a 350 tempo de 400 600 ele todo o preço galera então toma muito cuidado quando você for desligar o videogame de vocês a tomada e você estiver jogando videogame galera que começa a chover e trovejar é bom você desligar ele tirar da tomada para não acontecer do queimar fonte pois eu paguei 350 reais para arrumar o meu eu tenho até a nota aqui ó vou até mostrar para vocês ver se dá para mostrar e aí eu paguei 350 reais galera isso porque aqui em são paulo a notinha o cara que arrumou isso é porque aqui em são paulo se você for fazer esse tipo de trabalho no interior ou em periferia aí é mais caro entendeu mas como o meu foi lá no centro na rua santa efigênia não sei se muito de você deve conhecer a rua santa efigênia você leva lá o cara uma na hora você já atrás entendeu aí foi 350 reais e ele tá bom galera agora tá bom aí ó tá tudo certinho funcionando de boas bom então tá tudo certinho mesmo aqui tá minhas conta esse tempo pessoal pega um perguntou muito sobre conta de GTA 5 não deu para fazer então é complicado entendeu tem um monte de conta você ver muita conta mesmo então galera se você gostou deixa aquela visão se não for inscrito no canal não esquece de escrever lembrando a vocês que amanhã vai ter vídeo de GTA e cara deixa aqui nos comentários também galera se vocês acharam que a fonte é caro ou se é barato uma fonte de ps4 eu achei muito caro a fonte você só a fonte é muito caro eu paguei 300 350 reais mas dependendo do lugar que você vai comprar bem mais caro então é um pouco caro então tomar cuidado para você não acabar deixando acontecer alguma coisa para vocês beleza então é um abraço até o próximo valeu e falou moleque até mais valeu falou até a próxima E aí